Morena Eu quero te levar daqui pra outro lugar E reservo em duas passagens para a Califórnia O sonho e você não vai se arrepender Aproveita que hoje a noite é nossa Vem, que hoje tudo conspirou pra eu te encontrar Vem, que no caminho eu te ensino que é amar Vem, que eu te conto os meus segredos Divido os meus desejos com você Vem, que a tua boca eu tô louco pra beijar Vem, que eu te provo que ao meu lado é o seu lugar Vem, que escrevi um recado no canto do jornal Viu a mensagem que eu deixei, I said I need you right now Viu a mensagem que eu deixei, I said I need you right now Viu a mensagem que eu deixei, I said I need you right now Morena, estou sentada aqui de longe só pra disfarçar Mas confesso é impossível Esse corpo bronzeado, cabelo cacheado Tá mexendo com a imaginação Eu quero te levar daqui pra outro lugar E reservo em duas passagens para a Califórnia O sonho e você não vai se arrepender Aproveita que hoje a noite é nossa Vem, que hoje tudo conspirou pra eu te encontrar Vem, que no caminho eu te ensino quem é amar Vem, que eu te conto os meus segredos Divido os meus desejos com você Vem, que a tua boca eu tô louco pra beijar Vem, que eu te provo que ao meu lado é o seu lugar Vem, que escrevi um recado no canto do jornal Viu a mensagem que eu deixei, deixei Vem, que hoje tudo conspirou pra eu te encontrar Vem, vem, vem Vem, que no caminho eu te ensino quem é amar Vem, que eu te conto os meus segredos Divido os meus desejos com você Vem, que a tua boca eu tô louco pra beijar Vem, 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 vem Vem, que eu te provo que ao meu lado é o seu lugar Vem, que escrevi um recado no canto do jornal Viu a mensagem que eu deixei A série I need you right now Right now, right now Viu a mensagem que eu deixei A série I need you right now Eu deixei Viu a mensagem que eu deixei A série I need you right now